...nada Carai, que foda aqui Mano, refuda, as armas... Tipo, tá tudo... Tá tudo perfeito Não Carai, quebrou o capacete do cara, véi A necessidade foi essa, véi Quebra o capacete do cara, cê viu, véi? Ó o capacete no chão Capacete no chão Caralho, eu falei mano, que porra é, esse cara cagou verde, mano Cagou verde Já era Carai, esse carro aqui, porra É legal, o que eu te falei, quer dirigir pra cê ver? Vai, vai, eu vou aqui por dentro Primeiro eu quero ver, carai, carro foda, véi Ó lá, cê girando a parada O cabelo fica na frente do olho Eu meti o chico aqui A porra, mano Uma nave, literalmente, é o som Caralho A porra Tá chegando quase a 200 km por ano, 100 gramas Caralho, tá indo muito rápido, véi Eu queria ir na cidade e eu acabei passando Meu irmão, que carro foda Aquele do trailer que saiu, véi Vamos ver a cidade aqui, ó E a câmera dele também fica meio rebaixada aqui Sério? Sério, aqui parece que tá Pra mim tá diagonado aqui A garupa de boa, né? A porra, voar A porra, tá voando, mano Eita porra Essa moto aí, essa moto não tinha não É isso que eu quero ver agora Quer colar aqui pra ver? Caralho, a moto voou longe, véi Vou aí, vou aí na garupa Vou na garupa aí Moço, o pneu Caralho Como assim o pneu? É o que, ó, você tá vendo? É elétrico, elétrico o pneu Igual do trailer É elétrico Só que a ré A ré é lenta, né Igual do todo de novo Só vê Ah, só tem drive Ah, só tem drive É, só tem drive Deixa eu ver aqui só rapidão Pô, caralho, a gente quase não vê ela Ué, acabou a gasolina Boa Que porra O boneco Literalmente voa, véi E a física é outra coisa Cara, meteu um zerinho, ó Drift King Não, e o som dele? Parece que vai sair É, mano Aderrapou Caralho, meteu um zerinho mesmo Aderrapa fácil, véi Drift aqui, Drift Sintox Aderrapa fácil, ó